E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Galera, seguinte, vídeo passado, né, deu PT aí no Satsuma, pois é, quebramos o motor do carro. Então, o foco do vídeo de hoje vai ser no quê? Desmontar, consertar e montar o nosso motor, pois é. Nós vamos fazer tudo isso nesse vídeo. Lógico, pra vocês vai ser mais rápido, né, porque eu vou estar usando aí o famoso time-lapse, né, vou acelerar o vídeo aí, pra ficar melhor pra vocês, beleza? Então, galera, é o seguinte, já vai deixando aquele dedão no like aí, beleza, que isso ajuda bastante o canal a ter engajamento. Vai deixando no comentário aí o que vocês estão achando, fechou? Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, né, se vocês estão gostando da série, beleza? Deixa aí nos comentários e, manos, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí se você é novo aqui, beleza? Sai vídeo novo todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas, pois é, sai vídeo novo toda semana, galera. Então, se inscrevam no canal aí pra não perder nenhum vídeo. É só de mais Summer Car que sai? Não, não é só de mais Summer Car, tá? A gente tem várias séries aqui no canal, sempre envolvendo carros, tá? Então, se o jogo conter carro, provavelmente eu vou trazer pro canal. Por exemplo, quero trazer o My Garage, que eu acho bacana, né? É muito divertido o My Garage, mas ainda não consegui trazer ele aqui pro canal. Eu trago aí o Motortown, BNG Drive, né? Então, assim, tem vários, né, jogos diferentes que eu trago aí que envolvem carro, beleza? No futuro também vou trazer bem mais vídeos do que isso, né? Mas é isso aí, vão se inscrevendo no canal, não deixa pra depois, preciso desse apoio de vocês, beleza? Aciona o sininho de notificações aí, acho que isso ajuda bastante também, fechou? E bora lá então, vamos desmontar esse motor aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Beleza Beleza